Dentro do ciclo, do círculo de humoristas, se tem essa mesma receptividade, lembrei da palavra, se tem com quem chega. Tem, tipo, quando tu vai no show do Afonso, se tu não é um cara que consome comédia e conhece todo mundo pelo nome, se você é uma pessoa que gosta de comédia, mas tem os fãs que conhecem todo mundo, né? E tem os caras que conhecem os grandes e de vez em quando frequentam. Então, você vai no show do Afonso, ele, tipo, leva três, quatro caras pra fazer antes dele, que às vezes são caras que a plateia nunca ouviu falar. E é uma plateia que tá super afim, então a plateia é super boa e esses caras têm a chance de, tipo, pegar um recorte de um show, ali cinco minutos ele vai fazer pra 800 pessoas, sabe? Então, é... Eu vejo generosidade, assim. Só que... Só que generosidade é diferente de caridade. Eu sei. Tipo, às vezes as pessoas vêm falar pra gente que querem fazer show como se você devesse alguma coisa pra pessoa, por você tá onde você tá, sabe? Tipo, eu... Muita gente me ajudou e eu procuro sempre fazer também pelos outros hoje. Tipo, o Danilo me ajudou pra caralho no começo da minha carreira. Ele me chamou pra trabalhar no programa dele quando eu não era ninguém. E, tipo, eu tenho uma dívida de gratidão enorme com ele que não vai acabar nessa vida, assim. Porque ele era um cara que fez muito por mim e se eu, tipo, puder fazer por alguém da mesma maneira... Ele não vai te cobrar. Só que ele... Só que ao mesmo... Ele me deu oportunidade, entendeu? Ele me deu oportunidade. Ele não me manteve em nenhum lugar por nenhum outro motivo. A não ser porque a gente trabalhava bem junto. E assim foi por um bom tempo. É, ele te deu... Ele te abriu a porta e você fez por merecer o cargo que você ocupava. E quando eu saí de lá, tipo, velho, eu saí pela porta da frente de uma maneira que até hoje eu vou lá no programa e tá tudo bem, assim. Frequentava o roteiro até depois de ter saído e ia lá de vez em quando, sabe? Então, é... Essa parada de ajudar é de cada um, tá ligado? Tem gente que ajuda mais, tem gente que ajuda menos. Tem gente que dá cesta básica, tem gente que não dá. Isso não significa nada sobre a pessoa, sabe? Sim. Mas eu gosto, sabe, de... A revista tem, tipo, o Fábio Porchat, mas tem Pedro Mendes. Você não sabe quem é o Pedro Mendes. Talvez você leia o texto dele e ache mais engraçado que o do Porchat. Eu acho que isso é da oportunidade. É. E eu acho que isso é estar no mesmo lugar, tá ligado? Tipo... E eu sinto também, assim, é... Dificilmente eu vou poder nessa vida fazer pelo Danilo o que ele pode fazer por mim. Porque dificilmente a gente vai estar... A gente pode crescer assim, né? Eu posso até me aproximar mais ou menos, dependendo da fase que eu tive. Não, mas essa é a minha grande parada. Mas isso vai ser difícil acontecer. Então, mas é uma escada. A grande parada é, tipo, assim, tipo... Tu ajuda o próximo. É, então, mas é isso que eu tô falando. E o próximo ajuda o próximo. E o próximo ajuda o próximo. O que ele fez por mim, eu não posso fazer por ele. Mas posso fazer por outro. Aquele pouco que eu posso fazer hoje, pro Danilo não faz diferença nenhuma. Sim. Mas pra outra pessoa faz, né? Mas consegue... E se você for perguntar pro Danilo, provavelmente ele vai falar... Cara, eu não fiz isso por você. Eu fiz isso pela comédia. Porque ele não fez só por mim. Sim, é pela cena, né? Do mesmo jeito que vários outros... Pô, Diogo Portugal me chamava pra fazer show também quando ninguém sabia quem eu era. E eu ia fazer os shows... Mano, no Teatro das Artes lá no Shopping Andorado. Passei cento das pessoas. Eu era um cara que, mano... Nove meses antes eu nunca tinha subido num palco. E eu tava fazendo dez minutinhos ali pra uma galera nata, assim, sabe? Aí, o Rizorama. Rizorama. Pô, o Diogo me chamou pra fazer o Rizorama lá atrás. Todo ano ele me chama pra fazer a parada. E isso é da oportunidade lá atrás. E o Diogo sempre faz isso no Rizorama. Ele bota o elenco e ele bota uma galera nova que tá chegando. Ele sempre pergunta. Ele pergunta, né? É, ele me ligou ano passado. Conhece gente? Gente que esteja boa pra fazer. Isso é muito bom. E uma forma de tu agradecer também é essa. Tipo, porra, quando o Diogo me chama pro Rizorama, eu dou prioridade, tá ligado? Quando que é o Rizorama? Mano, já me passa a data porque eu quero fazer e eu não quero tá com outro bagulho marcado. Você não precisa retribuir no mesmo nível, na mesma coisa. Você retribui com gratidão de estar participando da coisa do cara. Exato. E consideração. Obrigado.